Quis parar o tempo Fugir do que desejava Encontrar alguma explicação Pra crise existencial Que tratava sempre os índios As amiguinhas de sua filha adolescente Síndrome do pânico, medo de morrer Mijava no chão Enquanto bebia e tentava não sofrer Com a solidão Enquanto a verdade guardava Pra fingir que não cobiçava Outra chance, outra encarnação Na crise existencial Escondida num sorriso De verdadeiro nem os dentes da frente Chorado, leite derramado Tudo que havia conquistado Bens patrimoniais, relações profissionais Agora nem sabia muito bem pra quê E no discurso decorado Tinha orgulho do passado Com o passado que esquecia Toda vez que enlouquecia Você chegando pela agenda Estou indo de eu É... Até que um dia agonizou Ajoelhado com a boca rocha Infartando na balada E a molecada achando o lance Engraçado comentando Olha a dança do coroa Que piada Quis parar o tempo E seu tempo acabou